Fala galera, beleza? Beleza, misturado com maquiagem, deixa eu ajeitar o microfone aqui, esse barulhinho é de eu estar ajeitando o microfone, são 14 horas e 58 minutos, a gente acabou de passar floreando aqui, paramos ali no posto JB para comer um trem rapidão, e aqui eu vou sair à esquerda, estamos saindo da BR-230, vou sair à esquerda aqui, pegar a BR-343 e os outros dois vão direto pela BR-230, sentido oieiras aqui, sentido picos, ali eles seguem direto, ali onde eu fiz, eu entrei à esquerda, eles seguem em frente ali, sentido oieiras, para sair lá em picos pela BR-230, e aqui eu peguei a BR-343, saindo da BR-230, saindo de Floriano aqui, pegamos para ir sentido Teresina, Vamos ver se a gente consegue chegar lá em Demerval Lobão, aí dorme lá, até amanhã, até umas 6 horas da manhã, amanhã não precisa sair tão cedo, chegando lá em Demerval Lobão, chegando lá, vai ficar faltando uns 400 quilômetros, mais ou menos, até São Luís, mais ou menos, mais ou menos, Amarante 75, regeneração 93, Teresina está a 230 quilômetros, Agora, os outros dois, se apartemos, né, se apartemos dos outros dois, como dizem aí, eles seguiram o sentido Fortaleza, e eu estou seguindo o sentido São Luís do Maranhão, Na verdade, eles vão para Maracanãú, é a região metropolitana ali, né, de Fortaleza, mas está com a seta ligada, Belezinha, belezinha, até agora, 15 horas, agora, até agora, não consegui subir o vídeo que eu gravei de manhã, eu falei, né, no vídeo de ontem, né, no vídeo de sexta-feira, que a internet é bem precária nessa região aqui, mas lá no posto onde eu vou ficar lá, lá a internet é boa, se não tiver, se não tiver subido ainda o vídeo que eu gravei de manhã, vai subir os dois numa pancada só, praticamente, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, eu vou fazer em algumas etapas até lá, só atualizando aí, tá bom? Saímos da 230, pegamos a 343, a gente vai até o final da 343, não, o final da 343, né, a gente vai até lá em cima no trevo, e lá tem um trevo lá, que encontra com a BR-316, daí lá a gente vai pegar a 316 à esquerda, no final dessa daqui, pega a 316 à esquerda, sentido Teresina, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente volta com mais algum trecho aí. E aí, galera, estamos de volta aqui. Daqui a pouco a gente vai chegar em Angical. Angical do Piauí. Estou pensando aqui, são 16 e 19. Estou pensando se eu vou chegar lá no posto, lá em Demerval Lobão, lá. Se vai ter vaga lá. Chegar lá, se não tiver vaga, daí eu estou na roça. Dependendo do horário que eu chegar ali no trevo da 316, né, que tem a saída para a esquerda, sai para sentido Picos, e para... aliás, para a direita sai sentido Picos, direita sentido Picos e esquerda sentido Teresina. Tem um trevo, tem um posto bem grande ali, bem naquele trevo ali. Aí eu vou ver quantos quilômetros dá ainda até... até Demerval Lobão, Demerval Lobão. Se chegar lá depois das 6 horas da tarde, arrisca não achar lugar. Ainda mais hoje, sexta-feira, tem muita gente que chega... sexta-feira. Estou me confundindo tudo. Ainda mais hoje, sábado, tem muita gente que chega para descarregar em Teresina. Tem muita gente que chega para descarregar em Teresina na segunda-feira, chega no sábado ali, aí lota o pátio do posto lá. e aí entre ir lá e não ter lugar, talvez seja melhor ficar aqui no trevo. e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Paz, que calor, 29 graus, já são 16 horas e 22 minutos. E a aguinha vai pra lá e a aguinha vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Aqui arrancaram a capa de asfalto aqui. Tá um poeirão. Só devagar aqui. Essa aqui é a BR-343. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 123 quilômetros até Teresina. Então até Jardim do Mulato. São Gonçalo do Piauí. Tem São Gonçalo do Piauí e tem São Gonçalo do Gurgueia. A gente passou por São Gonçalo do Gurgueia. São Pedro do Piauí. Então até Demerval Lobão vai dar mais ou menos uns 100 quilômetros. Tchau. 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 De repente, até compensa eu ficar ali mesmo no trevo ali, pra não arriscar chegar lá e não ter vaga lá. Um dia eu comprei um milho desses ali assado ali, nossa, tava seco, seco, seco. A região de Caldo Piauí. Um dia eu comprei. 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 São Gonçalo 10, São Pedro 17, Teresina 121 Até eu parar lá eu decido, qualquer coisa eu volto um pouquinho antes Fala galera, beleza? Tamo de volta 16h54, a gente tá mais ou menos uns 12km aí da BR316 E conforme tiver a internet ali, se a internet tiver boa eu vou ficar por ali Porque até eu chegar lá no Demerval Lobão, lá no posto, vai dar mais de 6h E eu tô com medo de chegar lá e não ter vaga lá O pátio do posto é pequeno O pátio do posto lá é bem pequeno Se eu chegar lá e não tiver vaga, daí já sabe, né? Dá ruim, dá ruim pra mim A gente acabou de passar o município ali, né? A entradinha pra cidade De Água Branca Passamos São Pedro do Piauí E logo, logo a gente chega na BR316 Eu não pensei que fazer esse negócio do membro fosse ser tão complicado, viu? Não foi complicado fazer O problema é que as pessoas não conseguem entender as coisas que a gente fala Aí a gente tem que ficar explicando, explicando, é complicado É complicado ficar explicando toda hora ali Em vez de eu pedir pro povo, né? Pedir pra galera aí, pro pessoal aí Se tornar membro Eu tenho que ficar explicando que quem não se tornar membro Não vai fazer diferença nenhuma Pra pessoa, né? Pra mim faz Se a pessoa se tornar membro, vai fazer diferença pra mim Mas pra pessoa não vai fazer diferença nenhuma Se ela não se tornar membro Porque vai continuar assistindo do mesmo jeito os vídeos, galera Do mesmo jeito Do jeito que a gente posta os vídeos diários aí Vai continuar assistindo A única diferença Vou falar mais uma vez Vou tentar explicar bem Bem pausadamente aí A única diferença Pra quem se torna membro De quem não se torna É que quem se torna membro Eu vou fazer vídeos esporádicos Entendeu? Eu vou fazer vídeo ali Só pra galera Só pra quem é membro Entendeu? Isso não quer dizer que eu vou fazer só vídeo Pra quem é membro Isso não significa que eu vou fazer Cinco, dez vídeos por semana Não, eu vou fazer um vídeo por semana Dependendo da situação, dois Dois No resto, no resto fica a mesma coisa Eu posto um, dois vídeos Durante o dia Um, dois vídeos por dia Durante toda semana Conforme a internet ajuda também, né? E todo mundo assiste Tanto quem é membro Como quem não é membro Vai assistir normal esses vídeos A diferença é assim Quem se torna membro Tá pagando um valor ali Que é bem baixo É dois e noventa e nove, galera O valor Não é nem três, nem quatro, nem cinco, nem dez São dois reais e noventa e nove Entende? É, pra uma pessoa só Eu sei, de repente Tem gente que pode ser Que não tenha condição de pagar nem isso E é por isso mesmo Que eu tô falando Que quem não tem condição Quem não pode Não tem problema Não precisa se preocupar com isso Vai continuar assistindo os vídeos normal Vai continuar assistindo normal os vídeos Mas eu vejo os comentários ali As pessoas preocupadas Isso e aquilo É... Teve um outro amigo ali Que falou assim Que já entendeu Que eu já expliquei Que não vai mudar nada Mas só que o canal Queira ou não queira Eu tenho que admitir Que o canal tá dividido Não tem divisão nenhuma Não tem divisão nenhuma A semana Desde que eu fiz Eu só... Eu postei os vídeos aí Todo mundo assistiu Quem é membro assistiu Quem não é membro assistiu E só pra vocês terem uma ideia Como eu não tô dando Tendo... Fazendo diferença Entre quem é membro E entre quem não é membro Tanto que até agora Eu não fiz nenhum... Nenhum... Nenhum conteúdo especial Pra quem é membro E eu tenho que fazer Porque a galera assim Se tornou membro pra isso Pra ter um... Um diferencial ali Entendeu? Eu não vou... Não vou deixar de... De... De tratar bem Quem não é membro Eu vou tratar Todo mundo normal Entendeu? A única diferença É que quem se tornar membro Além de ter ali Quando faz um comentário ali né Além de ter uma estrela Tem aquela estrelinha Indicando ali Que a pessoa é membro Cada mês que a pessoa Continua sendo membro Vai mudando de cor Aquela estrela E... Essa é a diferença A pessoa comentou Tem a estrelinha pra indicar Que a pessoa já se tornou membro E eu vou fazer um vídeo E eu vou fazer um vídeo ou outro Durante a semana ali Um vídeo diferente Entende? Aí é pra assim... Ah... E quem não é membro Não vai poder assistir Mas... É só se tornar membro É só se tornar membro É só se tornar membro Entendeu? E quem não pode se tornar membro Não se preocupe Que vai continuar tendo vídeo A semana inteira Todo dia Só se a internet não ajudar né Igual aconteceu ontem né Sexta-feira Aí não tem como E... Só pra vocês saberem também Esse valor de 2,99 É... O YouTube fica com 70% desse valor Então eu fiz mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos as contas ali Vai vir em torno de 2 reais e 10 pra mim esse valor O YouTube vai comer 90 centavos Entende? Então... É... Eu vou falar mais uma vez Você não quer se tornar membro Você não pode se tornar membro Não tem problema Mas não tem... Mas não tem problema mesmo Só... Vai ter vídeo diário pra vocês aí Todo dia vai ter vídeo Entende? A única diferença Eu já falei É que quem se torna membro Tem a estrelinha ali do lado Do comentário Quando a pessoa comenta E aí... Daí... Eu consigo identificar né Quem é membro ali Através disso E... Também... Quando eu fizer um vídeo Um vídeo... É... Privado Só quem é membro Vai poder assistir Entende? Eu não acho que isso é injusto Eu acho que seria injusto Se eu não fizesse os vídeos exclusivos né? Porque daí... As pessoas estão pagando ali... E daí... Todo mundo vai assistir... Quem paga e quem não paga Né? Só tô falando dos vídeos exclusivos galera Não tô falando do dia a dia aí É capaz de ter gente que não... Que não vai entender ainda Por mais que eu deixe mastigado aí Tá bem fácil de entender isso Já estamos chegando aqui no... No Trevo Estamos a um quilômetro aí da BR-316 Oitenta e um quilômetros até Teresina Vamos ver como é que tá a internet ali Se a internet tiver boa Que dá pra eu postar o vídeo Eu vou ficar por ali Se não tiver Eu vou ter que ir lá Pro outro posto lá Daí vocês vão saber Vocês vão saber Que eu fui pro outro posto Porque a hora que eu chegar lá Se eu for pra lá A hora que eu chegar lá Eu mostro eu chegando lá no posto Se eu ficar por aqui Se encerrar né Por aqui É porque eu fiquei por aqui Até esquisito Tô até me perdendo Na hora de falar aí Vamos ver Posto Clementino O posto Clementino Vamos lá. 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 ficar de frente para cá o cara fez outra lanchonete a lanchonete era bem aqui perto dessa van agora está lá no fundo ficou bem bonito aqui está a lanchonete aB cruz Só alinhar a carreta aqui e voltar de ré. Aí, eu vou fazer um teste aqui com a internet e já volto aí. Então galera, pelo jeito eu vou ficar por aqui, deixa eu fechar aqui, fechar do lado de lá, eu vou ficar por aqui, acho que a internet vai funcionar bem, eu baixei o volante aqui pra não ficar muito tampando aqui, aí fica parecendo só andorinha assim, parece que comeu uma andorinha. Então, eu vou ficar por aqui, não vai dar tempo de eu chegar lá no Demerval Lobão e pegar o lugar no posto, aqui é um posto bom, tem banheiro bom aqui pra trás, tem um restaurante aqui, tem outro que eu mostrei ali na chegada ali. Então, só finalizando esse assunto galera, entendeu? Eu não quero que ninguém se preocupe não, tá? Não se preocupe que tem gente que fica preocupada, né? Ah, eu queria, mas eu não sei fazer, mas eu não posso, não tem problema, não se preocupa, entendeu? E a hora que tiver alguém que entenda, né? E você realmente quiser, daí você pede pra essa pessoa, a pessoa vai e faz pra você ali e você se torna membro, tá bom? Tem gente que tem medo, né? Tem gente que tem medo de cadastrar cartão, eu entendo, né? Não é todo mundo que confia nesses sistemas assim. Eu sei que é tranquilo porque eu tenho o cartão cadastrado pra outras coisas e até hoje não deu problema, mas entendo perfeitamente as pessoas terem receio. O valor é R$2,99, eu fico com R$2,10 mais ou menos, o YouTube fica com R$0,90, estou calculando mais ou menos, entende? Quando a pessoa se torna membro, fica uma estrelinha ali indicando, toda vez que a pessoa comenta vai ter aquela estrelinha, eu comentei ali atrás, mas eu quero deixar bem definido. Aí, digamos assim, no sábado ou amanhã, hoje não vai dar pra fazer, mas digamos amanhã, amanhã eu vou fazer, não é que eu vou fazer, estou dando um exemplo. Amanhã eu faço um vídeo mostrando alguma coisa assim, uma rotina diferente, alguma coisa assim, entendeu? Aí quem é membro vai poder assistir, entende? Quem é membro vai poder assistir. Nossa, mas você está excluindo quem não é membro. Galera, é só pra incentivar a galera a se tornar membro, entende? Como é que eu vou pedir pras pessoas colaborarem com o seja membro e não vou dar nenhum diferencial? Não é que o canal está dividido igual o rapaz falou lá, o canal não está dividido. É que tem aquelas pessoas que querem e tem as pessoas que não querem se tornar membro. É simples assim. Se a pessoa não quer se tornar membro, fica tranquila, vai ter vídeo normal, todo dia. Hoje pelo menos, ó, esse é o segundo vídeo. Tanto quem é membro quanto quem não é membro assistiu. O vídeo que eu postei, esse é o terceiro porque ficou um de ontem, né? Acho que ficou um de ontem. Ah não, o outro subiu também. Então, ontem eu postei, só consegui postar um, mas mesmo assim todo mundo assistiu. Nos dias anteriores eu postei um, dois, três vídeos, todo mundo assistiu. Membro e não membro. Então, digamos que amanhã eu faça um vídeo, eu vou fazer outros vídeos amanhã durante o dia. Todo mundo vai assistir, mas se eu fizer um vídeo privado, só quem é membro vai poder assistir. Entendeu? Eles estão, tipo assim, pagando para isso e eu tenho que fornecer, eu tenho que dar algum retorno para eles, né? Não pense que vai ser uma coisa assim, ó, excepcional, alguma coisa assim, entendeu? Vai ser um vídeo simples também, entendeu? Só que quem se tornar membro vai poder assistir. Fica complicado eu ficar explicando isso, sabe? Fica bem complicado. Porque parece que quanto mais explica, menos as pessoas acabam entendendo. Gostaria que não fosse assim, eu gostaria que todo mundo, né, se tornasse membro. Quem pudesse e quem não pode, eu quero que não se preocupe. Fique tranquilo aí que você vai continuar assistindo os vídeos. Conforme dá eu vou continuar respondendo os comentários, entendeu? E vai ser assim, tá bom? Desculpa, eu sei que ficou repetitivo, eu sei que ficou cansativo, mas tá cansativo para mim também, tem que ficar explicando toda hora, né? Às vezes eu pego e leio um comentário, então se eu for ficar explicando comentário por comentário, por isso que eu resolvi fazer o vídeo de novo. Para tentar esclarecer de vez, tá bom galera? Eu peço de coração que vocês não saiam do canal, quem não se tornar membro, continua no canal, vai ter vídeo todo dia, tá bom? Eu peço desculpa se eu falei alguma coisa, se eu me expressei mal em algum momento. Não é intenção, eu só quero esclarecer, deixar claro o máximo possível essa questão aí, tá bom? E a partir de agora eu não vou mais fazer vídeo explicando. A única coisa que eu vou fazer é pedir para, se você pode se tornar membro, se torne membro aí. Tem o Valeu Demais também, para quem quiser colaborar com o canal, entendeu? Não é nada espetacular e por aí vai, tá bom? É coisa bem simples, ninguém precisa se sacrificar, entendeu? E quem ajudar eu fico muito grato, muito agradecido e quem não puder ajudar eu também agradeço muito se continuar no canal e se continuar assistindo os vídeos aí, tá bom? Só o like e o comentário de vocês também ajuda. Valeu, Criador, abençoe a vida de cada um, ótimo sábado, ótimo final de sábado, né? Negócio é ir lá tomar um banho e caçar um trem para comer, descansar e amanhã a gente tem que terminar de chegar em São Luís. Tá bom, galera? Perdoa se eu me expressei mal em algum momento e eu conto com vocês aí. Tudo de bom e o eterno abençoe. Valeu!